Fala galera, mais um vídeo aí pro canal ReinoBegames falando hoje, trazendo pra vocês Mais um vídeo de Geisha Impact Os tiros mais cagados aqui No banner do Venti, parte do outro canal aqui Geisha Impact, vamos ver, eu não achei A área, parte do Venti ruim de drop O do Ayato tá ruim, do Venti Não tá não, pimba Achei que tá dropando O Venti de boa Vamos ver, vamos ver, se flopar O Epica tá em cima, enfim Ó, pitch baixa, hein Nossa, flopou já, mano? Aí flopou Aí flopou, pô No primeiro tiro ainda? Rapaz Vai voltar desolado, olha lá Desolado, triste Foda, mano Vou pegar aqui, quem quer tristeza? E deu um tiro, deu dez tiros agora Veio o Venti Olha lá Veio o Venti Tá maluco? Olha lá, Venti Ventão, pô Ventão, respeito o Ventão Deu bom pra caralho Pitch baixo, pô Mas podia ser o contrário Primeiro o Venti Depois o Aki King Que o próximo seria garantido A melhor ordem é sempre essa Nossa, dois Venti, mano Eu falei que o drop do Venti tá o Vapo Pô, tá maluco Caralho, ele cagou muito, cara Três T5 e onze tiros Porque ele deu um na Ki King, né? Essa já é outra Pô, não aparece brasileiro nessa porra, mano Tem que aparecer os brasileiros aí, pô Ó, e o Jin Nossa E o cara ainda falou ali Ki King, mano Os caras secam, pô Os caras é foda Chat do Gueixinha é foda, mano Pô, real Aí é foda, pô É, cara O banho do Venti Do Do Ayatão Tá triste Vamos ver É, flopou, mano Caralho Eu não Na minha opinião Não achei o banho do Venti flopado, não Ó, Playstation Playstation tem sorte Vai vir no T5 Ih Aí, ó É o irmão do Japeta Olha lá, ó Ki King Eu tô falando que esse banho tá zoado, mano Mas não achei que o Venti tá, não Mas quando é um, é em outro também Não tem jeito Quando um tá flopado, o outro também tá Pô, essa cadeira aí deve ser macinha, pai Ó, o irmão do Japeta vai embora, pô Foi embora, foi embora Então, vamos lá Seja outra, hein Ó Ó, afobação Vai flopar Quando afoba assim, flopa, hein Vamos ver Deve ter vindo no Pit Baixo Pra se animar assim Se afobar, já sabe Aí, ó Falou, pô, pô Quer afobar? Não pode afobar não, pô Afobou, afobou Aí dá merda Agora acabou a afobação, né Aí já era, pai Mas pode aparecer o Venti ainda É, brabo Flopou, pô Já era Afobou muito Começa a gritar Dá ruim De Luke e o Jin Era a constelação do Diluc, pai Que tristeza, hein Agora, porque tá com essa tarde ali Eu não entendi aquela tarde preta Ei, caralho Esse ventão tá com muito Tá comendo muito pastel de fango, hein Você tá comendo muito pastel Esse vento aí, pai Tá comendo muito pastelzinho Vamos lá Vamos ver Sucrose Aê, vem, pô Tá maluco Tá maluco Come o pastel que vem, pô Respeita o ventão Deu bom, deu bom Pastel venceu Nossa O pastel venceu, moleque Tá maluco O segredo é o pastel de flango Tá de sacanagem Aí, ó Segredo, pai Pô, agora eu vou começar a trazer pastel pra live Tá maluco Vai tirar a maldição da Mihoy Quando o banho estiver flopado É só comer pastel, pai Que vinga Só comer pastel que vinga, pai Deu bom, pô Tá maluco Quebrou o flop Se tirei foi melhor que o primeiro Bravo Pastelzão venceu Caralho Caralho, a constelação Ah, eu não pegaria não Pegar o vento pra ter constelação Aí é foda A não ser Se fosse seis, né Ó, afobou Afobou Vai dar ruim Tá afobada, hein Aí, deu bom Deu bom Deu bom porque falou Bum Igual eu Aí, deu bom Pô, os últimos cheios Tá dando bom, hein Pô, ela quer outro vento Aí, é, pedir muito Pô, tá maluco Não era constelação Ainda bem, né Sobrou 28k de gema, pô Quase vai de vala Já é outro Ó Ventão De primeira já, ó É a irmã da Nobara, pô Essa é a irmã da Nobara Pegou o ventão Acho que vai vir mais um, hein Pai Acho que vai vir mais um Vamos ver Rapaz Então, galera Eu vou ficando por aqui Comenta o que vocês acharam Esse aqui foi bom, hein Metade, metade O do vento tá metade, metade Metade bom, metade flop Então, galera Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu